Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com o Gestor de hoje. Eu trouxe aqui o Glauco Cavalcante. Obrigada, viu Glauco? Prazer estar aqui. O assunto de hoje é super interessante e é meio assim futurista. Aliás, é o futuro que já está chegando e é um passo para embarcar no futuro é o que o Glauco veio conversar com a gente aqui. O Glauco é gestor da BLP Criptoativos, que é um fundo de criptomoedas que está exclusivo na Genial Investimentos por dois meses. Acabou de ser aberto para clientes no varejo, vai ficar exclusivo aqui na Genial por dois meses. E é isso que o Glauco vem nos explicar como é que vai funcionar esse fundo. Pra gente abrir aqui, pra quem ainda não sabe, pra quem está aprendendo devagarinho, o que é uma criptomoeda? Dá uma resumidinha pra gente. Uma criptomoeda é uma tecnologia nova, quer dizer, nova, desde 2009 apareceu o primeiro blockchain do mundo, que foi o Bitcoin, é uma tecnologia que permite umas aplicações descentralizadas, com o máximo de segurança ao redor do mundo, tem uma governância perfeita, que não tem dono, não tem empregado, não tem patrão, não tem estrutura e ao mesmo tempo tem isso tudo. Então é uma disrupção muito grande do que tudo que a gente conhece hoje em dia. E a primeira aplicação pra isso foi o Bitcoin, em 2009, que em cima da tecnologia de blockchain, reproduziu uma moeda. Uma moeda que guarda valor, uma moeda que permite trocas e meio de pagamento. Então Glauco, antes da gente entrar na questão do fundo mesmo, que é super interessante, antes eu queria só que a gente desse uma geral seguinte, porque você falou da Bitcoin, Bitcoin é a que a gente mais conhece, a gente mais ouve falar, mas criptomoeda tem um monte. Mais de mil. Mais de mil criptomoedas? Mais de mil. E o seu fundo tem quantas? O nosso fundo, o objetivo do nosso fundo é investir nas 20 principais moedas. Então a gente faz 80% do fundo vai estar nas 20 principais, e a gente designa 20% do fundo pra investir moedas novas, moedas que não estão entre as principais, que a gente acredita que podem ter um valor muito maior no futuro. Então vamos lá, vamos explicar como é que funciona esse fundo. É o primeiro e único fundo de criptomoedas no mercado brasileiro. Correto. Pra começar. Exatamente. Tá. Agora ele tem certas limitações, que é a CVM, que é quem regula o mercado financeiro imposto, que eu acho até que foi bom, porque é um mercado muito novo, muita gente ainda tem desconfiança, é um mercado que tá muito volátil, já subiu muito, já caiu, já tá indo pra lá e pra cá. Então 80% do dinheiro desse fundo não vai ficar em criptomoedas. Exatamente. Então 80% vai ficar em quê? Em LFTs. Que é o Tesouro Selic. Títulos do Tesouro Nacional. Então 80% fica nele. E os outros 20% vão pras criptomoedas. Exatamente. Então é meio como esses 80% meio que estão garantidos, rende o que rende é a taxa Selic. Exatamente isso. Então os outros 20 vão pra criptomoedas. Exatamente. Que são, no máximo, essas 20 que vocês estão avaliando são melhores. Exatamente. Outro número 20. É esse mesmo. Agora fala aí pra gente uns nomes, porque igual eu falei, vou falar mais só em Bitcoin. Dá uns outros exemplos. Assim, cada moeda tem uma função utilidade, basicamente. A mais simples, a mais poderosa de hoje são moedas que tentam replicar dinheiro. Moedas como a gente conhece mesmo moedas. Então a gente tem o Bitcoin, tem o Bitcoin Cash, tem o Litecoin. Essas são as moedas principais. A gente tem moedas também, que são moedas ainda, que as pessoas acham que o Bitcoin é irrastreável. Na verdade, de certa forma, ele é rastreável. Existe outro grupo de moedas que não tem rastreabilidade nenhuma, como o Monero, como o Zcash. Essa é outra categoria de moedas. Agora existem outros tipos de moedas que a gente chama de DAPs, ou Smart Contrats, que são moedas que dentro da própria moeda, ela é programável. Você programa a moeda como vai ser feito o pagamento dela. Então é uma coisa um pouco mais complexa. Aí é outro grupo de moedas. Como é que você escolhe essas 20 melhores? O que é o critério? As que mais se valorizaram, ou as que são mais sólidas, as que são mais confiáveis? Como é que você escolhe? Nosso critério são as que são mais confiáveis no sentido da gente ver o protocolo, quer dizer, o programa, como se fosse um programa de computador, quais são os melhores programas, quais são as pessoas que estão mais envolvidas, quais são os maiores desenvolvedores, qual é a capacidade da rede. O Bitcoin, por exemplo, tem mais de 17 mil nós, ou mineradores, como as pessoas conhecem, que dão suporte a essa rede. Então os critérios é o time, é o protocolo, as pessoas que são usuários, e a função utilidade. Essa moeda está sendo feita, ela tem realmente uma função utilidade. Eu gosto de falar um pouco com as pessoas, dar o seguinte exemplo, eu gosto de fazer um paralelo entre o que a gente está vivendo, essa tecnologia disruptiva, e o que a gente viveu no final dos anos 90, começo de 2000, que foi o boom da internet. Se a gente estivesse conversando agora, em 1998, você viria perguntar para mim assim, que site é melhor, Glauco? A Amazon ou o Google? Eu ia dizer, Denise, a Amazon é um site de comércio. De livro só na época, né? Ainda mais na época de livro só. O Google é um site de busca. E nem era o maior que... São coisas que não tem... Nem era o maior. Nem era o maior. Você está falando da Alta Vista, tinha o Yahoo. Yahoo era grande e tal. Claro. Então, é uma pergunta, que site é o melhor? Você viria bem, uma coisa não tem nada a ver com a... Todos são sites, mas uma coisa serve para uma coisa, outra coisa serve para outra coisa. A gente fala site de busca, busca de quê? Eu estou buscando nada na minha vida. Não, essa fortuna que vale hoje o Google. Então, a mesma coisa são as criptomoedas. A gente pergunta, quais são as diferenças entre elas? Tem enorme diferença, dependendo da função e utilidade. Qual é a utilidade daquele programa? Qual é a utilidade daquele protocolo? Tá, mas vou pegar o carona aí. Aproveitar que você está comparando com essa época. 98, 99, depois veio 2000, teve uma bolha da internet. Exato. Vai ter uma bolha? Estamos numa bolha aí de criptomoedas? Talvez até tenha tido, né? Ano passado o Bitcoin bateu 20 mil dólares, hoje está 6 mil. E há dois anos atrás ele valia mil dólares. Então, ele já foi lá para cima e já caiu bastante da bolha e já foi. É uma possibilidade. Realmente é uma possibilidade. O que eu gosto de falar um pouco a diferença aqui das criptos é que antigamente eu podia chegar para vocês e dizer assim, olha, vai ter algum na internet, você vai entrar. Mas você mesmo falou, você vai botar teu cartão de crédito, vai comprar um livro, vai chegar pelo correio. Era uma coisa que você, meu Deus, você conseguia até enxergar isso. As criptos é um pouco mais difícil de você enxergar. Onde é que está a disruptura? A disruptura está a nível de governo, está a nível corporativo. Tem as rupturas não só tecnológicas, as rupturas econômicas e sociais bem grandes. Que é mais difícil até da gente, de uma maneira geral, antecipar. Agora, para entrar nesse fundo, tem que ter quanto de dinheiro? Mil reais. Mil reais para entrar. Mil reais. Como a gente viu no boom na internet, teve altos e baixos. E quem chegou hoje aqui, onde a gente está, está vendo o que aconteceu com a Amazon, com o Google. Então, sim, um investimento de longo prazo. Agora, ele pode subir, ele pode cair com bastante rapidez. Se alguém quiser realizar um lucro no meio do caminho, isso é possível. Qual é o risco de ficar de fora depois? Mas é possível. Agora, o nosso fundo, ele tem uma liquidez no último dia do mês. Por quê? O fundo investe, esses 20% que você falou, no nosso próprio fundo, que chama-se Genesis, que é um fundo que fica no exterior. Que é 100% de cripto. 100% de cripto. Ah, então vai 20% desse fundo de varejo vai para investe nesse outro, que é 100% de cripto. Absolutamente isso, 100%. E lá fora, os fundos, na verdade, os fundos lá fora, dessa natureza, os nossos pares lá fora, a maioria é fundo de ano, liquidez anual só, ou bianual. A gente conseguiu um acordo lá, com o nosso administrador, de fazer o fundo mensal. Então, todo final de mês, todo último dia do mês, você entra e você sai. Então, para investir no nosso fundo, você tem até o dia 27, para dizer, olha, eu quero investir 2 mil reais, eu quero investir 5 mil reais. Você manda o seu pedido aqui na Genial, a gente junta esses pedidos todos, e no último dia do mês, você pega a cota do último dia do mês. E aí passa o mês inteiro. Se você quiser sair do fundo, a qualquer instante, você faz o seu agendamento, e você sai com a próxima cota do próximo mês. Em resumo, é uma cota do último dia do mês. Agora, o fundo é muito novo, não tem nem mês, não dá para a gente ver rentabilidade, nem nada, mas dá para a gente ter uma ideia de potencial? Uma cesta de 20 criptomoedas, quanto que rendeu no último ano? Você tem esse calmo? Para mim, o potencial é enorme, é estúpido. Mas se você olhar para trás do que aconteceu em 2017, basicamente o Bitcoin saiu de mil dólares e foi parar em 20 mil. A gente está em 6 mil agora. Quer dizer, se o fundo, se as cripto todas voltarem a valer o que elas valeram, isso foi o Bitcoin, porque foi um dos que menos caiu. Um dos que menos subiu, um dos que menos caiu. O Bitcoin é ainda menos volátil. Aliás, para falar em volatilidade, ano passado, esse mercado trabalhava com 120% de volatilidade. Para você ter uma ideia, a volatilidade normal de uma bolsa é 15%. É quase 10 vezes a volatilidade da bolsa. Agora caiu. À medida que o mercado vai amadurecendo, vai caindo a volatilidade. A volatilidade hoje está em 35%. Se for colocado dentro do fundo que você mesmo colocou, que é 80% sem volatilidade, 80% título público, com esses 37% de volatilidade, dá uma combinação muito boa para o cliente, que vai estar investindo em um negócio que é do futuro, com uma volatilidade muito aceitável e num tema que a gente acredita demais, que pode ser uma desruptura muito grande, como foi de novo a internet no passado. Nosso tempo está acabando. Fala rapidamente, qual é o perfil de pessoas que já estão investindo? É só gente muito jovem, muito arrojada? Como é que está? Isso é outra pergunta. Eu posso dizer, a bolsa aqui tem 600 mil CPFs que aplicaram. A gente tem notícias que foram investidos no Brasil mais de um milhão de CPFs. Ou seja, realmente parece coisa de gente jovem. Os jovens são mais rápidos, entendem mais a tecnologia. Eles conseguem abstrair melhor do que as pessoas de mais idade. Mas você tem razão. É um público mais jovem. Mas à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão percebendo que isso é sério, todo mundo vai ter que participar. Esse ano agora, a gente está esperando para 2019, uma coisa muito forte lá no exterior. Investidores institucionais estão indo investir em criptomoedas. Então, a gente tem os famosos endowments lá fora, as universidades, fundos soberanos, fundos soberanos de países, investindo em criptomoedas. Eles estão começando agora isso. E assim que realmente, se esses caras forem entrar no mercado, aí que esse mercado tem uma chance de corrigir muito mais rápido ainda, subir muito mais rápido. Glauco, super obrigada pela sua presença. Queria já te convidar para daqui a um ano você voltar aqui e fazer um balanço para a gente. Com certeza. Do que foi. Tomara. Então, para quem está interessado, o fundo é BLP de Pato, Criptoativos, porque a empresa se chama BLP Asset, por isso tem esse nome. Então, vai lá na plataforma da Genial, se você ainda não é cliente, abra sua conta, é super rápido, é rápido mesmo, de verdade. Dá uma olhadinha nesse fundo, mil reais, já dá para investir e depois você vai acompanhar aqui o futuro que está chegando aí. Super obrigada, viu? Obrigada, Elisa. Tá bom, boa sorte. Obrigada. Obrigada. A você também, muito obrigada. Aproveita, se inscreve aqui no canal, dá seu like, compartilha com seus amigos jovens e arrojados que queiram investir no mercado de criptomoedas. Isso aí. Gente, muito obrigada e até a próxima.